A gente vai ficando mais velho e a gente vai aprendendo a fazer exatamente o que você falou aqui. A gente vai aprendendo a entender que brigas são normais, mas nem sempre elas precisam terminar em brigas. Então, muitas vezes, quando uma pessoa sabe simplesmente deixar quieto e relevar, isso depois de uma briga passa a ser uma coisa que não é briga. Mas quando você está na fúria, que a gente fala, quando você está em banda, você lida muito com o ego, você lida muito com o sonho, com uma adrenalina muito forte, cada coisa que você faz na banda. Então, você acaba tendo essa questão de uma faisquinha vira uma fogueira. E, às vezes, a gente não sabe lidar. Você já brigou com banda, James, alguma vez? Você é um cara calmo, né? Não, mas sempre tem, velho. Discussões, a gente sempre tem, as divergências. E aquela coisa, às vezes, pega a gente no dia meio ruim, estressado, e, às vezes, a pessoa fala uma coisa que acaba sendo que a gente não quer ouvir ou indevida para aquele momento. E aí, já era.